Bem, na casa com o próprio, o objetivo, deixa-me lá ver isto, há mais episódios ou este é o primeiro? Ah, ok, no sentido do costume é o outro. Então vamos dar início ao nosso primeiro jantar aqui na casa. Dizer que estou muito contente, pá, botámos aqui os 7. Os 7. Viste? Acertei à primeira cara, só dividir e pôr mais um. Pronto, seja o primeiro de muitos. Que haja muito trabalhinho, muita criatividade. E é sempre por apresentar aqui com vocês, meus caros amigos. Muito obrigado. Mano, isto até é estranho porque não é habitual vermos o Dillaz neste formato. Né? Tipo, o Dillaz não costuma aparecer muito, tipo, fora da música. Vou brindar com água. Enrique, a gente está a beber amendoim. Estamos a beber amendoim. Estou a brindar com água. Por que caralças? Vamos lá. Eu estou sem óculos e nem me colho nos olhos e não vejo o caralho. Por tanto amor, tanto carinho, tanto calor, com que o pueblo de Portugal nos ha recebido, só podemos dizer... Made in Alex. Muito obrigado. Como é que é Alex? Será que foi a Mafalda que fez isto? Ah, eles não têm aqui. É a Brahma. Basicamente é aquela história de... Desde que me lembro de mim, lembro-me do André. Estás a ver? E depois da música. É pá, ele começou logo a gravar os primeiros sons muito cedo. E quando começou mais a sério, era o DJ. A esperar aquilo que vem, mano. Neste caso é o El Salvador. Esta malta trabalha de outra forma, sabe? O avô dele era músico. O pai dele era músico. O primo dele, que é o Chapelas, também lá do Zamojar, era baterista. Eu lembro-me desde tudo do André estar sempre na bateria. Tipo, havia festas lá no Zamojar. Ia lá, tipo, as bandas, bailarique, estás a ver? E ele, se pudesse, ia trocar a bateria. Não me lembro do André fazer outra cena sem ser música, sinceramente. André, vem a nova atualização do Rui Soares. O que é isto? Sinto que ele estava já há muito tempo a precisar disto. De fechar uma semana e decidir um bocado a rotina dele. As persoas do André do Rui Soares. Ia ele, não sei sabe o Caralho. Agora eu vou entregar uma. E lá eu vou dizendo que é o André que é a competição. É engraçado ver os gajos, o processo deles de gravação. Mas isto não é mesmo o spot dele, achei que era mesmo o spot dele, achei que era a casa dele mesmo. Parece, pelo menos. Deve ser, mano. Não é? É de férias? Ok. É de férias? Eu estou a ver nascer o dia com uma regla à parada, estou a ver nascer o dia com uma regla à parada. Tô uma maravilha, mãe. A ver nascer o dia, cheira a real da parada também. É, é. Esse beat é meu. É, esse beat é meu, opositano. Vi um filme, pá. Um filme aqui há uns três ou quatro anos, que é Os Dois Papas. Acho que é Os Dois Papas. Com o Hatzinger. E fui à procura da banda sonora do filme. Mano, e dei com better samples. Lindas, mano. Lindas, lindas. E essa foi uma delas. Nós estávamos ali, tipo, pelo ator. Muito interessante, meu. Eu acho que foi mesmo o primeiro som que a gente fez aqui. A gente chegou e fez logo a cena, acho. Foi o primeiro dia, né? E acho que comecei a ouvir as guitarras. E acho que comecei logo com a cena do... Tô uma maravilha, mãe. Muito fixe. Ah, pronto. Agora entrou. Não, 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 não. Entrou, entrou. Agora entrou. Não sei o que passa. Finge. Parece que sim, vai embora. É, né? Os outros têm vibes bem diferentes. Estás a ver? Mas mostra um lado do André. Se calhar eu escolhi esse o preferido, porque até pela letra foi muito inspirado de ele estar a olhar pela janela e esta vibe, depois vejo aqui a paisagem e o horizonte. Engraçado. Eu, pelo menos, senti que curtia que não explodisse logo ali. Não houve, não houvesse logo drop ali. Pode ser que depois esperasse. Caralho, conheces o gajo? É, 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 é. Não atenta a trás o papo, só não vou ser o que eu faço aqui. É, 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 é. Então, espera. Eu acho que esse som vai sempre... Eu tentava dizer em São António no outro dia. Acho que esse som vai fazer lembrar a bué estes dias aqui. Foda-se. Já conhecias o gajo. Está engraçado, né? Não te faz confusão agora? Tipo, ouvires tudo de novo? Enquanto eu pareci que estava mais... Não sei simples o que é que ia a seguir e o caralho. Agora ouvindo a primeira vez não sentes tipo... Fixo. Sim senhor. E ah pá, parece-me uma coisa engraçada esta série. Mas é meio que estranho ver o Dillass tipo fora daquele registro de tipo só som e aparecer pouco. É muito raro vê-lo tipo fora desta cena. Já repararam? Tipo, o gajo não é um gajo de aparecer muito. E isso até cria uma certa... Até... Até cria uma certa mística na realidade, na minha opinião. Tchau. Tchau.